Pois é, como você está falando em rombo nas estatais, deixa eu só trazer aqui mais alguns números. Então, os déficits representativos das estatais federais somou 3,4 bilhões de reais de janeiro a agosto desse ano, um aumento de 383% em comparação a todo o ano de 2023. Deixa eu trazer os números aqui das estatais estaduais, que registraram um rombo de 3,9 bilhões de reais nas contas, com uma alta, então, de cerca de 180% nesse mesmo período, e aí a soma já chega a quase 10 bilhões de reais. É, Paula, o Estado não tem que ser empresário, não tem nada que se meter nessas empresas todas. A iniciativa privada tem um mecanismo de incentivos muito mais adequado. Não é uma questão de você achar que o empresário é bonzinho e o sujeito que comanda o Estado é malvado. Não é disso que se trata, é uma questão de mecanismo de incentivos. Agora, o mau exemplo vem de cima, é o governo federal. E aí a pergunta que eu faço é meio óbvia, né? Alguém pode se dizer surpreso de fato com isso? É a analogia que eu já usei em outras ocasiões. Você coloca o alcoólatra para tomar conta do bar. Ele virou agora o chefe do bar, o barman, o chefe do bar. Ele tem a chave do bar. E você começa a ficar espantado que falta bebida? Então, colocaram a turma do mensalão, a turma do petrolão, de volta à cena do crime, para comandar as estatais. E estão surpresos que elas estão sendo destruídas uma vez mais? Agora, outra pergunta, né? Como é que gente que já foi chamada de musa da privatização, como por exemplo a tucana Helena Landau, como é que esse pessoal economista de mercado, como Armínio Fraga, João Moedo, esse pessoal rico que trabalha com números, com investimentos, como é que eles fizeram o L? Isso é uma coisa espantosa, porque o país precisa refletir sobre isso. São pessoas influentes. Eles emprestaram suas reputações para ajudar a colocar o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alck. Então, a gente tem que escolher uma das alternativas. Ou é muito cinismo, são sonsos, são fingidos e têm outra agenda, ou realmente é um caso espantoso de alienação bem remunerada. São tão míopes a ponto de enxergar o que o PT faria de novo com as empresas estatais, com o mercado, com o dólar, com tudo que está fazendo. E, ao mesmo tempo, são muito bem remunerados, são ricos, com suas empresas de gestão e coisa e tal, consultorias. É um espanto, isso é uma coisa que me deixa, pelo menos, perplexo.